E aí, família Tricolor, esse foi baixinho, hein? Bom dia, bom dia, família Tricolor, amigos, amigas, aí eu grito, né? Eu falo bom dia, baixinho e grito. Bom dia, tudo bem? Primeira terapia do dia, algumas informações aí que eu quero passar pra vocês. Ontem, gravei o vídeo mais cedo, todo mundo sentiu saudades daquela época, tanto do São Paulo, do Lugano, como da vitória em cima do Corinthians, né? Pro 3x1 do campeonato de 98. A gente vai ficando velho, vai ficando mais saudosista, né? Eu não sou saudosista, não me considero saudosista, não. É que eu vi, o que eu vi, e por isso que eu faço questão de, nos dias atuais, lembrar disso, pra gente nunca esquecer da grandeza do São Paulo Futebol Clube. Amanhã eu vou cortar esse cabelo, prometo. Que horroroso. Ontem eu trabalhei, fui pra São Paulo trabalhar, tinha uns compromissos de trabalho, depois fui no show do Metallica, no Murumbi. Engraçado a gente entrar naquele estádio sem ser dia de jogo, né? Eu que já fui tantas vezes, já fui em outros shows lá, mas fazia até porque eu não ia no show. E é engraçado porque tava lotadíssimo, acho que tinha umas, sei lá, 70, 80 mil pessoas. Lindíssimo o Murumbi. E é engraçado porque, geralmente, as pessoas que vão em show de rock assim, se vestem de preto, né? Então você via a cadeira inferior, a cadeira superior, arquibancada, todo mundo de preto. E um show espetacular, pra quem gosta, eu que gosto de rock pra caramba, um show espetacular. Mas pra quem frequenta o Murumbi, é engraçado ver o gramado cheio de gente, é. Mas foi sensacional, consegui trabalhar correndo, fiz um monte de coisa. Foi atrás do ingresso, uma luta danada, mas consegui ir frequentar o Murumbi no... Aí os amigos meus mandaram no WhatsApp, é, finalmente alguém tá dando show no Murumbi. Não, eu falei, não, no São Paulo, no Murumbi, quando dá show. O problema é quando joga fora de casa. Bom, ó, deixa eu falar pra vocês, informação do basquete. Hoje tem a primeira partida na semifinal da NBB, né? São Paulo pega o Franca, vai no ginásio Pedro Acão e Franca, 8 da noite. Segundo e terceiro jogos acontecem no Murumbi, no sábado, 12 da tarde e na segunda-feira, 8 da noite. Então no vídeo da noite, provavelmente já deve... No vídeo de amanhã, né, no pós-jogo, eu falo na sexta-feira, a gente dá mais detalhes sobre esse jogo aí. Meus amigos, Rogério Senna pode pegar 16 jogos de gancho por causa daquela treta lá no jogo contra o Bragantino. Ele foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em dois códigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Participar de rixa, conflito ou tumulto... Participar de... Ele reclamou com o juiz. Participar de rixa, conflito ou tumulto e assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Ele foi expulso na partida contra o Bragantino e cumpriu suspensão contra o Santos. Vocês lembram da história, né? No jogo contra o Bragantino, ele foi... Ele teve uma treta com o quarto árbitro, eu não tenho o nome dele aqui. Salim Fendi Chaves. Ele saiu da área técnica pra cobrar alguma coisa. Quando ele voltou da área técnica, o quarto árbitro pediu pro árbitro... Que eu também anotei o nome dele aqui, cadê? Eu acho que eu não vou achar agora, né? Bruno Arleu Araújo. Pediu pra tomar cartão. Aí, o árbitro deu o cartão amarelo pro Rogério. O Rogério Senni vai reclamar com o delegado da partida que tá atrás do quarto árbitro. Falando que o juiz já... Que o quarto árbitro já tava mal intencionado querendo prejudicá-lo, porque ele só saiu da área técnica. O Rogério Senni queria ter o direito na súmula, de colocar na súmula... Que o juiz colocasse na súmula, isso e tal. O quarto árbitro escutou e mandou o árbitro expulsar. Aí, o Rogério ficou indignado, deu entrevista reclamando. A gente até analisou aqui a entrevista. E aí, eu vou escrever... Eu vou falar pra você o que exatamente o que o árbitro colocou na súmula. Olha só, ó. Esse araújo aí. O árbitro, não o quarto árbitro. Por sair deliberadamente de sua área técnica... Lembra que o Rogério falou? Que ele saiu. Discordando e protestando com gestos na direção do quarto árbitro. Sr. Salim Fendi Chaves, proferindo as seguintes palavras. Abre aspas. Arbitragem caseira! Informo ainda que após a expulsão, o mesmo ficou rodeando o quarto árbitro, ocasionando um tumulto, oferecendo resistência para sair do campo de jogo e somente se retirando após o auxílio de integrantes de sua comissão técnica. Eu, sinceramente, não... Meu, só falta o Rogério pegar 16 jogos de suspensão por causa disso. Está certo que o poder de bastidores do São Paulo é zero, mas eu não acredito que... Pelo amor de Deus. Eu não falo nem palavrão. Pelo amor de Deus. Em todo caso, estamos de olho, né? Vai saber, né? Vai saber o que pode acontecer. Mas eu acho que não vai acontecer nada. Pelo amor de 16 jogos do Rogério Cílio, porque ele falou que o árbitro era caseiro, é demais, né? Deixa eu falar rapidinho sobre o time. À noite eu falo mais sobre o time, tá, gente? Dô detalhes, escalação, quem pode jogar, quem não pode. Eu só quero falar pra vocês do Nicão, que treinou. E pra mim tá se preparando pra estrear no São Paulo, né? Porque ainda não estreou. E até agora não jogou. E vocês concordaram comigo no vídeo de ontem, num dos vídeos que eu falei dele. E aí, ah, pra falar nisso, vocês viram o gol que o Pablo perdeu, o Pereba dando o Veixame? Mais um. Mais um que a torcida do São Paulo queimou, né? Porque a torcida do São Paulo queima jogador. E vocês viram o gol que ele perdeu, acho, na Copa do Brasil? Eu não vou mostrar o lance aqui, porque eu não quero, eu não vou fazer você sofrer. A gente já sofreu muito com o Pablo. Perdeu lá um gol. O pessoal ficou me mandando no Instagram. Eu tava na hora antes do show ali, olhando o Instagram. E o pessoal me mandando barulho. Olha isso, olha isso. A torcida do São Paulo queimou mais um craque. Por isso que eu falo, gente. A torcida não queima ninguém. A torcida não queima jogador. A torcida não queima ninguém. Se o cara tem personalidade, ele bate no peito e cala a boca de quem critica. É isso. O Pablo continua perebando por onde passa. Falando em queima jogador e critica e cobra, o Igor Gomes, que a torcida cobrou e ele acordou, né? Engraçado, né? Coincidência, né? A torcida cobrou o Igor Gomes e ele acordou. Ele tava fazendo 60 jogos ruins, ninguém tava falando nada. Quando a torcida começou a pegar no pé, ele acordou. E agora tem que ser destacada. Pra mim ainda tem que entregar mais. Mas aí acordou, né? Engraçado, né? Quando a torcida cobra, o cara acorda. Bate no peito e acorda, né? A diretoria de São Paulo tá otimista em renovar o contrato dele. Porque é o seguinte, ele mudou de agência. Ele tava sendo agenciado por uma empresa, a ATFM Agency. E agora a carreira dele tá nos cuidados de um empresário chamado Juliano Bertolucci. Esse Juliano Bertolucci tem um bom relacionamento com a atual diretoria de São Paulo. Então, o Cazares disse que essa negociação pode demorar um pouco, porque salário, tempo de contrato e tal, mas o São Paulo tá otimista pra conseguir segurar o Igor Gomes. E não é pra nenhuma ambição desportiva, não. De título, não. É pra vender mais tarde e conseguir uma grana. Lembrando que ele recebeu a proposta do Botafogo por 20 milhões e o São Paulo recusou. E na época o Cazares falou que não pode baixar muito o valor, porque senão cria um padrão. Aí todo mundo que vem comprar jogador da base vai querer pagar barato. Então, eu tô de olho na negociação com o Igor Gomes e vou contando pra vocês, tá? O jogo amanhã, ontem, eu perdi, eu falei várias vezes, o jogo amanhã, amanhã, que era hoje, né? O jogo, mas eu falei uma hora lá, quinta-feira, sete e meia da noite. A gente vai jogar na Arena Baroni, justamente por causa do show do Metallica, né? Pra desmontar aquilo, vai demorar uns três anos pra desmontar aquilo lá. Só o palco é um negócio gigantesco. Fora gramada, aí no gramado tem lanchonete, é um negócio absurdo, mas eles desmontam rapidinho. Pro jogo de domingo contra o Cuiabá já vai estar tudo ok. E aí, a gente pode chamar a Arena Baroni de Arena da Alegria, porque o São Paulo tem um histórico bacana lá. São 23 jogos naquele estádio. O São Paulo tem um aproveitamento de 69,9%. 69,7%. É um dos maiores aproveitamentos que o São Paulo tem na história, em estádios onde jogou. Ao todo, são 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas. Marcou 42 gols e sofreu 20. A última partida foi em 2020, uma vitória sobre o Oeste por 4 a 0. Teve gol do Pato. O Pato fez dois gols. E aí, com a contusão do Andrés Colorado, eu acho que o Pablo Maia deve jogar lá. E aí, ele volta ao lugar onde ele deu aquela entregada na semifinal contra o Palmeiras. Então é bom, já tira esse trauma, já vai criando casca. E aí, esse jogo do Rogério Senna, teve o jogo do Rogério Senna, no centésimo gol, que acho que é o mais marcante do São Paulo na Arena Barilha, e no dia 27 de março de 2011, daquela vitória sobre o Corinthians por 2 a 1. Então, tirando esse lance da Copinha aí, eu acho que o São Paulo tem... se dá bem nesse estádio. E tem tudo pra conseguir uma vitória amanhã contra o Juventude. Juventude que não venceu nenhum time da Série A ainda. E a gente tem tudo pra passar. Eu tô na expectativa. À noite a gente fala mais sobre o time, sobre o Juventude. A gente faz o pré-jogo com mais calma à noite, tá? Ontem eu falei da grana do David Neres indo pro Benfica, que pode estar quase fechando, só falta acertar salário, porque o David Neres ganha em torno de 16 milhões por temporada. É o equivalente, né? 16 milhões de reais. E eu não falei quanto que o São Paulo poderia ganhar. Segundo as informações da imprensa portuguesa, a negociação giraria em torno de 63 milhões. O equivalente a 63 milhões de reais. O São Paulo lucraria 1,8 milhão. Não é muita coisa, não é um dinheiro maravilhoso, mas, gente, falando de grana... Olha só, como o São Paulo tá em dificuldades financeiras. Lembra aquele processo do André Cury, que o André Cury moveu contra o São Paulo, pedindo 26 milhões com aquela história do Raniel? Lembra? Então, a Justiça obrigou o São Paulo a pagar, e aí, tanto o São Paulo quanto o André Cury pediram pro processo ser suspenso por 180 dias. As informações dão conta que é o seguinte, eles querem chegar num acordo, tanto o André Cury quanto o São Paulo, em parcelamento dessa dívida. Vocês lembram? Em 2019, o empresário emprestou cerca de 13,7 milhões pro São Paulo, pra comprar o Raniel, pra trazer o Raniel. Aí vem juros, aí tudo, a dívida subiu pra caramba. O São Paulo foi obrigado a... A Justiça determinou que o São Paulo pagasse. Então, tô de olho aí, mas devem chegar o acordo pro São Paulo pagar parcelado. Porque, né, mais dívida aí, mas o São Paulo já tá parcelando tanta dívida aí. Em todo caso, eu tô de olho e vou falando pra vocês, tá? Ó, primeiro comentário fixado no Xbet, você clica, usa o código promocional Barolo, tudo que você apostar, você ganha em dobro. À noite, a gente faz o pré-jogo, e aproveita e se inscreva no canal pra você concorrer àquela bela camisa de goleiro quando a gente chegar a 240 mil inscritos, presente da São Paulo Mania do Alphashop. Momento Maguila, um abraço pro Matheus, pra esposa Érica, de Campo Belo, Minas Gerais. Deito Oliveira e pras filhas Hanna e Aimi. Eles são lá de Nagoya, no Japão. Fabrício Manuel, que mora aqui em Jundiaí. Danilo Pilar de Exu, em Pernambuco. E pro Lucas Farias, aqui de São Paulo. Gente, eu volto à noite e a gente fala mais sobre esse jogo aí, tô ansioso. Acho que eu não vou conseguir, que eu tô com tanto compromisso de trabalho, graças a Deus. Mas estaremos aqui, nem que seja em cima da hora do jogo, pra fazer pelo menos a live do intervalo. Espero vocês às oito da noite, lembrando sempre dois vídeos por dia, hein? Aqui na Vaz São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Bom almoço pra você aí. Tchau, tchau.